Gente, hoje a missão tá bem difícil pro meu lado. Eu tô tentando entender uma relação de dois casais que virou um casal só. Vocês vão entender se eu conseguir explicar. Imagina aqui comigo. Tá aqui a Maíra Cardi, que foi casada com a Tura Guiar. Tá aqui os dois, né? Bonitinho. Do outro lado, tá o Tiago Negro, digital influencer de dinheiro. Chama Primo Rico e a esposa dele é Camila. Os dois separou e o moço acabou de levar. E os dois aqui separou também. Agora vai juntar um casal aqui que é novidade. A Maíra e o Tiago Negro. Mas que angu de caroço que é esse? Parece que foi por muito pouco tempo e a coisa já andou. Será que o pessoal na rua tá achando disso, hein? Hoje a gente vai falar de quem? Hoje nós vamos falar de quem? Menina, você lembra da Maíra Cardi? Você... Ai, menina, eu vi que ela tá com boy novo. Pois é. O que você achou disso? É bem melhor, né? Não, tudo bem. Mas você não achou que foi rápido demais pro moço, que ela separou em outubro, né? Mas o moço separou em janeiro, deu fevereiro e ele já, puf, falou que tava com ela. Sim, mas eu tenho por mim que eles dois estavam juntos. Muito rápido. Eu também acho. Sim, não queria falar nada, nem pra mim o veneno. O veneno. Mas olha, porque acontece que ela fez o moço desmagrecer, ele perdeu 17 quilos. O Arthur E.R. Não, não, esse moço, o Tiago, porque ele já tava dando assessoria lá de coisa de nutrição e tal. Então quer dizer que eles teve um contato antes. Ah, não, eu já tinha certeza. Você acha que ela já olhava de outro jeito pra ele? Ah, muito tempo. Você acha que é assim mesmo? Quando muda de relação, já tem um olhinho olhando no outro ali, de um jeito diferente? Ah, tem. Deve ter. Deve ser o pé, assim, né? Já tá meio assim, balançado. Aí vem um olhado, ah, não, acho que é um sinal, né? Vou largar. É, foi o sinal dela. Só que o moço não vai comer pão tão cedo, coitado, só se fugir. Acabou o serviço por hoje? Acabou. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês, pode? Pode. É fofoca, é coisa boa. Teve um casal que se separou em janeiro agora desse ano. E aí o moço que se separou da esposa já chegou em fevereiro falando, ó, tô namorando outra. Você acha que ele já tava plantando isso? Tava de olho ou realmente nasce do nada, assim, essas paixões? Não, eu acho que ele já tava, já tinha plantado isso. Porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Você sabe quem que é que eu tô falando? Você lembra da Mayra Cardi? Uma que casou com a Artura Guiar? Sim. Ela separou do Artura em outubro, né? Sim. Aí ela foi, ajudou o moço a desmagrecer e perdeu 17 quilos. E aí esse moço que ela desmagreceu, agora ele tá namorando. Ela tá namorando o moço que ela tava tratando. A Mayra Cardi? É. Não tava sabendo. Pois é, menina. E agora os dois tá junto e o moço separou desde janeiro. Foi assim, ó, rapidinho. Ah, não, eu acho que quando ela foi já tratar ele, ali, já começou a pintar um clima, porque foi muito rápido. Já cresceu um olho ali, né? Com certeza. E, Mayra, nós tá de olho em você, menina. Nós não engolimos essa história, não. E bem de olho. Oi. Oi. Você tava me esperando? Não. Você tava no meio do zap ali, menina? Tava no WhatsApp. O que que tu quer? Desculpa te atrapalhar. Vamos fofocar nós duas? Vamos, fala. Você conhece a Mayra Cardi? Conheço. Que foi casada com a Artura Guiar, né? Uhum. Ela tá de relacionamento novo. Isso. Bão pra ela, que ela já separou em outubro, tá tudo bem. É, verdade, bom. Mas o moço separou em janeiro e aí agora, já em fevereiro, eles falaram que tá junto. Você acha que elas já estavam de olho no outro? Com certeza. Certeza absoluta. Não dá pra ter dúvida, não? Não, não, não. Não dá, não dá. É a mesma coisa quando uma pessoa morre, o outro já tá de olho no outro lá no velório. Nem esfriou direito. Não, nem esfriou, já tá de olho em outra pessoa. Enivaldo, você abre seu olho, viu? Eu tiro os algodão no nariz e volto pra te pegar. Você abre seu olho comigo. Você sabe que o moço foi paciente dela, né? Foi, foi paciente dela. Ele desmagreceu, acho que 17 quilos. Ela faz um serviço bom, né? Faz, faz um serviço bom. Você acha que, como é que, como é que você acha que iam se perder esse tanto de peso? Na academia. Pronto. Era o que eu queria saber. Na academia. Sem comer pão, né? Sem comer pão. Sem comer massa, né? Sem glúteo que fala. É, na academia, fazendo exercício. Ana Paula, você conhece a Maíra Cardi? Mais ou menos. É uma moça que desmagrece o povo, né? É a inimiga do pãozinho. Ela foi casada com a Artura Guiá e se separada em outubro. Aí ela tava fazendo um moço emagrecer chamado Tiago Negro. E aí o Tiago separou da esposa em janeiro, chegou agora... Nem endoscopia não, tá? Chega pra lá um pouquinho. É. Aí o Tiago separou em janeiro da esposa e agora chegou fevereiro, os dois falaram que já tá junto. Vocês acham que já tava olhando um pro outro ou foi paixão ou saladora? Acho que já tava olhando um pro outro. Porque não dá pra construir uma coisa muito, assim, bonita, rápida, assim, da hora pra outra? Não tem como. Então ela... Como é que ela emagreceu esse moço, então, Ana? Vai saber lá, hein? Que dieta foi essa? Não posso falar como.